Jornal do 14. Veja agora os acontecimentos, fatos e notícias em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Jornal do 14. Olá assinante, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso telejornal do canal 14, desta quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. E vamos trazer para você já as principais notícias desta quinta-feira. Começando aqui pelos jornais, Jornal Globo, no Ibope, Whitzel tem 60% e Paz está com 40%. Ainda trazendo as manchetes desta quinta-feira para você, ainda no Jornal Globo, Temer recebeu 5 milhões e 900 mil reais em propinas, diz a Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal, que indiciou o presidente Michel Temer por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa, aponta que ele recebeu 5 milhões e 900 mil reais em propinas de empresas do setor portuário entre 2000 e 2014. Sua defesa pede anulação do indiciamento no Supremo Tribunal Federal. Estado de São Paulo, Dória tem 52% dos votos válidos e França, 48% em São Paulo. Na primeira pesquisa do segundo turno, candidatos ao governo de São Paulo estão em empate técnico, aponta o Ibope. Ainda trazendo os destaques aqui do Estado, do Estadão, o Estado de São Paulo, traz ainda competitividade e novos desafios. Velhos problemas emperram a modernização e o crescimento da economia brasileira. Folha de São Paulo, empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes. Serviços contratados efetuam centenas de milhões de disparos no WhatsApp e ferem a lei eleitoral. Empresas estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o Partido dos Trabalhadores no WhatsApp e preparam grande operação para a próxima semana que antecede o segundo turno, relata Patrícia Campos Mello. A prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas vedada na lei e não declarada. A Folha apurou que alguns contratos chegam a custar 12 milhões de reais e entre os compradores está a rede de lojas de departamento Havan. Seu dono, Luciano Hang, nega, abre aspas, não temos essa necessidade, fecha aspas, declarou. Usar ou comprar de terceiros bases de usuários também é ilegal, mas várias agências as oferecem. Segundo o Avit, que trabalha para a campanha de Jair Bolsonaro do PSL, abre aspas, quem faz campanha são os milhares de apoiadores voluntários, fecha aspas. Uma ferramenta lícita usada pela empresa gera números de telefone no exterior para escapar de filtros de spam e no limite de 256 participantes por grupo de WhatsApp. Trazendo os destaques da Folha, desta quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018, traz o príncipe e o jornalista sobre o desaparecimento de crítico do regime saudita. É um artigo de opinião aqui do jornal Folha de São Paulo. E traz, escolas viram base militar do exército para ações no Rio e frente esvaziada acerca de fracasso da aliança em torno de Haddad. Bom, vamos trazer agora para o nosso estado de Goiás e a gente traz aqui para o jornal O Popular. Daqui a pouquinho a gente traz também para o jornal O Diário da Manhã. Mas antes a gente já agradece você que está nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube. Obrigada a todos. Não esqueçam de dar aquele like, se inscrever e apertar o sininho aí para poder receber todas as nossas informações. O Popular, presidente do PROS é alvo de operação da Polícia Federal. Policiais federais estiveram em endereços ligados ao Goiano em Planaltina. Planaltina de Goiás. Saúde. Após examinarem Bolsonaro, médicos evitam declaração e emitem notas sobre evolução. Os médicos realizaram exames no presenciável durante pouco mais de uma hora e saíram sem dar qualquer declaração. Ainda trazendo os destaques aqui do jornal O Popular. Traz, Haddad promete ir à justiça por suposta disseminação paga de mensagens contra o PT. E traz, em Jatai, farmacêuticos são presos suspeitos de vender remédios sem receita. Soldado do Exército morre durante exercício em quartel no Rio de Janeiro. E economia, dólar abre em alta a R$ 3,68 e bolsa de valores opera em queda nesta quinta-feira. Vamos agora para o Jornal Diário da Manhã. Traz aqui os destaques. Ministério Público vai investigar com relação aqui ao aumento abusivo do valor do etanol em Goiás. Segundo o órgão, diversas pessoas têm reclamado desse aumento do combustível. Polícia suspeita que casal teria atropelado homem de propósito. Trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o PIS a partir desta quinta-feira. E o preço do etanol sobe e passa a custar R$ 3,27 em Goiás. É brincadeira, hein? R$ 3,27 só o preço do etanol. A gasolina já está beirando aos R$ 5. Daqui a pouco, todo mundo andando a pé de bicicleta, não comprando combustível, para ver se dói no bolso dos proprietários dos postos de gasolina. E assim, esse preço pode abaixar. É o único jeito, né? Estado quebrado. Situação que o governador eleito, Ronaldo Caiado, vai receber em 1º de janeiro de 2019. Goiás tem dívidas de cerca de R$ 20 bilhões para os conflitos federais, além de uma das máquinas mais inchadas do Brasil. Dívida de precatórios pode chegar a quase R$ 1 bilhão. O Estado de Goiás apresenta o pior cenário da indústria, agricultura e do varejo. A safra goiana de cereais, leguminosas e oleaginosas caiu drasticamente. Pesquisa industrial mensal, produção física regional diz que Goiás é o Estado que mais sofreu perdas no ano, menos 3,6%. No ano, Goiás foi o Estado com o maior recuo nas vendas no acumulado dos últimos meses, com a taxa de menos 4,8%. E sob intervenção, hospital mais importante do Estado não tem insumos necessários. Goianos pago por um dos combustíveis mais caros do país e parcelamento de pagamento de servidores é sinal de que metástase chegou no núcleo mais importante do Estado. O funcionalismo público. A dívida pública engole o Brasil, é o destaque do jornal Diário da Manhã. E ainda traz o destaque, uma multidão de futuros, alunos da educação infantil da escola municipal Pedro Laurício, do bairro Feliz, em Goiânia, visitaram ontem a sede do Jornal Diário da Manhã e puderam conhecer um pouco da história do jornal e como é realizado todo o trabalho de impressão. Esses são os destaques aqui do Jornal Diário da Manhã, que ainda traz WhatsApp. Só 8% das imagens são verdadeiras. Um levantamento realizado pelos professores Pablo Ortelhado, da USP, e Fabrício Benventuto, da Universidade Federal de Minas, de Minas Gerais, e pela Agência de Checagem de Fatos. Lupa tem 347 grupos de WhatsApp e encontrou, entre as imagens mais compartilhadas, apenas 8% podendo ser classificadas como verdadeiras. Complicadíssima, né? Esses são os destaques aqui do Jornal Diário da Manhã para esta quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. Vamos trazer agora os destaques aqui com relação para a cidade de Anápolis e principalmente a informação aqui, daqui a pouquinho a gente traz as vagas de emprego e uma oportunidade para a cultura. Começa hoje em Anápolis o Encontro Nacional de Coros, né? O Encoa. O Encoa é fantástico, vale super a pena vocês participarem, viu? Já chega a sua 31ª edição. Começa hoje a partir das 8 horas ali no Teatro Municipal. O evento é realizado, claro, pela Secretaria Municipal de Cultura. E nessa edição haverá, na verdade, os grupos apresentados aqui de Goiás, do Distrito Federal, do Paraná e também de Minas Gerais. Para quem gosta de boa música, fica aí então essa oportunidade cultural aqui na cidade de Anápolis a partir desta quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no Teatro Municipal. E já te garanto que realmente é espetáculo de primeira. Vale super a pena vocês acompanharem o Encontro de Corais a partir de hoje, quinta-feira, ali no Teatro Municipal. E para a gente encerrar, o Cine oferece hoje 21 vagas e a gente destaca para você as quatro vagas para ajudante de motorista, duas vagas para auxiliar administrativo, três vagas para auxiliar de limpeza, uma vaga para cobrador de transporte coletivo e uma vaga para conservador de estradas de rodagem. Agradecendo aí a sua audiência e contando com ela amanhã, aqui nesse mesmo horário do nosso canal 14 e agradecendo a você que nos acompanha também aí no nosso canal do YouTube. Uma excelente quinta-feira para você e até a próxima edição.